As pessoas falam, as pessoas falam eu quero ser atleta, essas pessoas que dizem pra mim que querem ser, as pessoas que nunca vão conseguir, porque as pessoas que querem, elas já trazem no caminho, tá ligado? Não fica ainda querendo se identificar no que ela quer, tem que ser determinado, poucas ideias, mas é como eu falei no vídeo anterior, vocês vão esperar o que? Eu comprar uma Porsche ou uma BMW pra vocês comprarem uma bicicleta? Sair do conforto de sua casa não, parceiro, você tem que ficar desconfortável dentro de sua casa pra valer a pena, é do jeito que eu vivo, eu não sinto desconforto quando eu saio pra academia, da hora que eu chego em casa já é desconforto, porque eu não posso comer do jeito que eu quero, então pra mim já é desconforto, né piá, você reduzir a alimentação, então as pessoas acham que é fácil. Pra vocês que pensam em ser atleta, se vocês não tem dedicação, se vocês não tem persistência, volta a estudar, faz que nem sua mãe falou, volta a estudar, estuda pra direito, e estuda pra outra profissão, mas essa profissão aqui, pai, é pra quem já nasceu com a determinação mesmo. Ó, o duplo bícebo de frente. Vai lá. É o mini Ramon. Pancada. Eu agradeço tanto a vocês por existir vocês de pensamento negativo, que vocês me faziam além, mano. Continue assim, mano, continue assim. Não mude por causa de mim, eu que tenho que mudar por causa de vocês, porque quem quer vencer sou eu, não vocês. Vocês têm tempo pra criticar, e eu só tenho tempo pra progredir. Então, obrigado muito a vocês aí, que sempre me defamou, que sempre me criticou, que sempre disseram que eu não ia conseguir, pai, permaneça nesse foco. Vocês estão de parabéns. Aí, gente, as pessoas me tiverem com a academia que treinam, tá ligado? Eu... O cara tem que crescer, o cara cresce em qualquer lugar, mano. Você pode ver, minha academia onde eu treino é pequenininha, né, pai? Mas... É aqui onde a gente faz a diferença, mano. Então, tem algumas coisas que esse esporte é assim. O Bahia não bateu um shape desse, o Bahia não deixa de estar em boteco, o Bahia não deixa de estar comendo isso. O Bahia não deixa de estar comendo de tropa, de maloca, de galera. Porque eu andando no meio da galera, eu só vou beber, mano. Tá ligado? E tu gastando teus 20, 100, 200 por meio, por dia, era o dinheiro de tu ter uma suplementação. Cuidando da tua saúde, da tua vaidade, do teu corpo e se sentindo bem com tu mesmo, mano. Tá ligado? Porque na hora que tu botar uma camisa pra sair do teu golzinho, do seu sonzinho, bota a sua bracita pra fora, tá? Com 30 anos e 40 anos de braço, mano. Seus amigos não vão estar te admirando, não, mano. Te garanto que na hora do teu perceber como tu meter a diferença, A maioria dos caras que ficavam lá em cura, ficam com o tanto de vidro caindo pra caminhada, mano. Tá ligado? Porque você só tem amigo quando você é igual, mano. Quando você passa a adquirir algo melhor, porque aqueles que estão do teu lado, eles vão concorrer atrás do mesmo esforço que você teve, mano. Ninguém liga na hora que tu acorda, às 6 da manhã, pra saber se tu vai trabalhar. Ninguém te liga às 5 quando tu acorda pra fazer um boy. Mas a galera na hora que tu compra um carro, uma moto, que tu mete um tênis, fala Pô, antes tu não fez esse tênis, mano. Foi quanto? Tá ligado, Pia? Vai chegar gente de tudo que é lado, pô. Pra saber se o teu progresso, mano. Por quê? Muitas pessoas têm preguiça, mano. A gente posta vídeo, vai postando vídeo, mas quando você começa a conquistar as coisas, as pessoas já ficam, já... Você tá entendendo o que eu tô falando, Pia? É complicado, né? Muitas pessoas não querem ver você, Pia, você tá entendendo? Mas tudo que eu tiver pra falar pra você não vai ser lá pelo YouTube, não vai ser pelo Instagram, não vai ser pelo WhatsApp, vai ser pessoalmente, Pia. Tá na hora de vocês mostrar quem é vocês. Eu não tô nesse canal aí só publicando pra ganhar visualização. Foda essa visualização, foda os compartilhamentos, foda os likes, mano. Eu quero todo mundo nessa porra bugando shape, mano. Eu quero vocês conversando comigo, mandando a foto da doçal larga, mano. Mas não tenha condição. Mas se você tem a determinação, não adianta comida não, mano. Porque eu sou experiência prova viva disso. Eu não tinha o melhor arroz, eu não tive o melhor proteína, eu não tive o melhor franguinho. Eu comia o que tinha sem reclamar, mano. Não vai dessa não, mano. Nada. E vocês que falam, ah, eu não tenho tempo. Eu trabalho o dia todo, eu sou servente, mano. Vou tomar meu banho e vou pra academia botar pra fuder. O que é que tu tem pra reclamar da vida? Eu vejo que muitas pessoas procuram um treino que no canal não tem, né? A ostentação. Nós não costumamos ostentar o que nós comemos, o que bebemos. Eu só costumo ostentar no meu shape, no que eu conquisto. Porque é uma coisa que vocês vão conquistar e ninguém vão tirar de vocês, mano. Às vezes você tem que parar de criticar quem faz e às vezes tentar colar com quem faz pra poder ter a mesma motivação. Tudo é um raciocínio. Tudo é na base da conversa. Sozinho você não consegue nada. Porque você não é Deus. Eu achava que eu nunca ia viver esse momento de me sentir grande, você entende? Muitas pessoas falam, ah, o Bahia não tá pesando 80 quilos, 79 quilos já tá se achando. Mano, é um limite que eu não atingi, nunca atingi na minha vida. Esse é o meu primeiro óbito da minha vida. Então assim, eu tô me assustando comigo mesmo. E deixar bem claro pra vocês, mano, que o limite que eu quero chegar é onde a galera danada sonha. pra ultrapassar os limites da camada atmosfera, né? E eu tô desse mesmo jeito, sem limite. Se tem que crescer o ombro, ficar com 150, 200 de ombro, a gente vai ficar. Se o trapézio tem que chegar na orelha, a gente vai chegar. Se o peitoral tem que encher, a gente vai encher. Eu só quero ser campeão, mano. Essa é a minha mente, eu quero ser campeão. Não importa com o que eu tenho que pagar. O preço é doloroso, eu vou pagar o dobro. Se for o triplo, eu vou qualificar o dobro, mano. Vou mesmo me expandir ao esporte e me desenvolver ao máximo.